Os atendimentos no Serviço de Orientação e Defesa do Consumidor, Procon Estadual, órgão ligado à Assembleia Legislativa de Roraima, volta a funcionar em horário integral, de 8 às 18 horas. Desde a quinzena de janeiro que o órgão atende em horário corrido, das 7h30 às 13h30. A mudança de atendimento foi necessária para readequações no sistema e planejamento de novas ações para o ano de 2015. A mudança de atendimento foi necessária para o ano de 2015.